O caminho já não é novo, por ele é que passa o povo, farinha do mesmo saco, galinha de mesmo ovo, mas nada é melhor que a água, a terra é a água. A partir do momento que a gente entrou no grupo, a gente viu isso como um valor muito importante, a gente decidiu implementar, essa questão vai ter um limite semanal em praticamente todas as áreas da empresa. E para você aprender a entender semanalmente o cliente, claro, ou você coloca mais a restante nas ruas, ou você ativa clientes da carteira e faz concorrente, claramente a gente colocou mais a restante nas ruas. Então, lá atrás a gente melhorou muito operacionalmente, logística, transporte, DRH, e esse próprio benchmark, esses próprios indicadores, criam na gente uma vontade de melhorar, de aperfeiçoar. Mas nada é melhor que a água, a terra é a água, de todos, o ar é que toca o homem, e o homem maneja o fogo.